Baby, vê se vai ao telefone Acha na lista meu nome É, me liga pra mim Baby, eu tenho andado tão sozinho Fiz de escola um tempinho Pra gente sair Eu quero a música pop, o som de rock Eu quero rock, baby Só pra gente curtir Baby Eu ando louco de vontade Pelas ruas da cidade Pra cruzar com você Yeah, yeah, yeah Ah, baby Eu tenho andado tão sozinho Fiz de escola um tempinho É, só pra gente sair Eu quero a música pop, o som de rock Eu quero rock, baby Só pra gente curtir Vê se liga pra mim Eu amo bem Eu quero a música Eu quero a música Obrigado.